o o já pega esse cara aí que ele sei lá ele vai morrer mas tá o pep nós não não sei eu tô com a espadinha de sharpness você tem sopa aí? Tenho várias sofro sopa praticamente esse aí foca esse daí com o machadinho eu tô com medo de te bater vai deixa ele sozinho nele até aí aqui é parceria que menos 300 o outro ele tá ali 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 o cara tá ali me dá uma pausada ai 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 não corre não cara vamos ser amiguinhos vem aqui eu juro que eu não vou te matar muito de feio aí eu vou lá e morro um pouco vai a isso pega bastante fogo mesmo valeu é isso aí mano ó o clone oi eu tô muito top eu acho olha só isso aqui ó fica e grappler 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 ué correu vem pô eu dou um push de você velho tem dois caras aqui ó não tá de boa os caras tão com medo tá gravando essa coisa já era esse já era morreu vamo pro próximo o foda é alcançar um grappler nem com grappler não mas é porque quando você bate no grappler ele não consegue usar habilidade é porque tá em combate na verdade tá até me esquecendo disso aqui o cara hum já era agora ele já era vai ai 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 travei boa ae isso foi gg pera caraca eu vi um cara aqui confundi com o cogumelo aqui né o que que você usou antes de vir aqui sharpness... não velho se a gente achar uma bigorna eu consegui encantar minha espada com sharpness 3 velho você achou livro sim lá no templo velho uou agora é gg vamo só achar um minifiche a gente faz a acho que eu achar uma bigorna velho não vai ter minifiche eu acho que é especialista que nasce com bigorna né não ou é com mesa de encantamento é não não é bigorna velho isso a única coisa que é pra achar é no o cara que tem luck tá ligado que tem bigorna que as vezes cai do do céu não sei se você já já viu o bloco ai do nada cai uma bigorna nossa pior né aquela make trap sim ali ó tem 9 irons nessas torres aqui você quer pegar bloco pra subir? ah eu acho que não é ta forte assim aguenta ah eu to com medo só de ter 2 for irons ah então aqui tem um bloco de oro aqui ó uou você pegou? aham pera vamo lá fazer 18 irons de boas faz as com... ali ó tem dois caras ali cuidado não 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 faz as coisas que eu tanco faz as coisas que eu tanco faz as coisas aí eu vou lá eu vou lá eu vou lá deixa eu só ver como eles estão dá pra tancar dá pra tancar dá pra tancar de boas to com medo das costas só não 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 tá nossa um cara vinha eu acho que eu não morro não pera pam pam vamo lá to fazendo crafting table terminou e você corre pra cá se não tiver aguentando pode vir que eu já fiz a espada de iron pera eu vou colocar eles num buraco porque eles tão de time tão correndo eu vou fazer quer que eu faço dois peitoral? de iron você faça as coisas aí rápido né então demorou eu to chegando ai sai iron to chegando volto pra você matei um você ta com bastante sopa? to ali no estrangeiro se aguenta se aguenta não to falando você pra aguentar não to 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 sim então já cheguei já vai 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 não tenho porque você ta muito na frente dá uma paradinha ai opa boa vai 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 ta morrendo muito na frente e esse aqui já era vê se ele é aklis velho não sei se é aklis deixa eu ver verdade não grande não pera não deu pra ver eu que sou grande vai pera se esse cara for grande é aklis ferrou eu vou tentar bater nele na capicareta não 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 surpreses 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 deus tremi agora em hummm você ta gravando isso não ta velho vou acho que eu to da oi pro video clone não nossa ok ta mano eu quero achar bi mano sharpness 3 velho imagino tem um lucky perdido velho ou uma bigorna perdida velho vamo nesse oniga ta apontando pro tal de oniga nossa vamo arrebentar esse cara mano ta efk velho cê vai matar ele velho um minifish um minifish aqui ah gg opa enderpro eu sou fissurado em enderpro se vocês puderem vir em mim venha logo porque tem 3, 4, tem team de 4 aqui mano eu to com eles espero que eu vou encantar as paradas aqui velho tenta encantar com as chafes ah se tem xp já cê tem quantos xp pera ai cê tem quantos xp 1 cê quer que o encancho é a sua espada é bom matei 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 só fica de olho ah moleque consegui velho do nada japonês 1 joguei ai vai 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 ó tem o tal de sugar game espera vamo chegar logo o oniga ta precisando de nós vamo la clone foda-se não clone tadinha ele é nosso parceiro pera ai deixa eu fazer sopa aqui pra mim aqui ou vamo deixar ele morrer mesmo deixa eu morrer ai tão firmeza vai eita eu joguei minha bússola vai joga uma bússola pra mim é pra isso que serve os amigos ó vamo tem dois ai bruno não to morrendo não 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 corre corre tamo chegando aponta a bússola que ta apontando pra gente ta ta pra ca isso vem 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 que vem ah não mano to correndo do ao contrario ta assim ta apontando é o jiba pvp né agora ta pro xx leoz ah isso ai mesmo esses dois caras ai eu acho ah não ta o xx leozinho é então ele mesmo ta vem logo velho to morrendo calma ele ta ficando triste ta ligado vem mano por favor qual as coordenadas você ta só pra saber se ta longe ou perto sei lá mano você acha que ele vai abrir agora o negócio coordenado o bicho ta em desespero uma hora dessa o foda se a gente vai correndo velho não vai adiantar de nada velho eu to indo você ta no force field to então tamo chegam aqui já caralho mano o cara vai me matar velho se passa ta ao contrario ai não 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 aqui o cara atrás 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 boa 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 vai já comba ele vai vai boa matamos ele vai 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 do dele dele cadê o outro cara ta pro bruno ta pro bruno ta pro aniga mais um hit eu morro velho dias ta a ai não vai adiantar então velho não vai sim o cara que tava tá atrás do brunoOH matou vem 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 ah ta vai 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 eu não sei não eu vou só te seguir ahh ta pro g rip pro pvp ta lin ta li eu to vendo uns nick dele ta pontando pra VOCÊS ta pontando vo recommend aqui aqui o cara aqui aqui mano tem dois tem dois clone aqui aqui clone 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 correOrWell volta 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 então volta ajuda 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 vai boa 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 corre bruno caraca mano ...se prepara ai vai 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 ai aqui o cara.... nossa senhora só foge só foge so foge eu to bem relaxa to morrendo mano to com dessoração pega as coisas aqui no chão então TAMACA ele vou agitir a conseguiu o caramba que é que o voto 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 volta bruno eu já tô tão longe não volta a atleta que manda uma pena se ela acha que eu falei que ela ia te salvar morri não só mostrei agora e a player girl é a player girl ai a player girl não 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 é essa não é essa não é essa a player girl apontou agora ai o creeper mano do céu foi por pouco caraca mano eu até parei de bater o diba pvp essa partida ta mais random do que eu nunca vi na minha vida do nada tu sai encontrando os caras pera ai que eu to pegando um fogo é só esse aqui atrás atrás ele ta apontando pro meio aqui mano ta aqui não 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 vamo pro fish pronto vamo vai bora fish pode ir também player girl que não vai ta la ela nem conseguiu conectar ué mas eu ouvi apontando pra ela só pra lembrar que eu to de mage véi é bom que se tiver torre no fish você puxa véi vai ser a melhor coisa do mundo né e eu to de tower vai ser muito bom isso eu to de grande ó é roxando de kit de torre ta ligado os melhores kit de rush eu to com 11 ta ligado 11 kills véi é que pra quem não sabe isso aqui era pra ser uma torre né só que o que a player girl não conseguiu conectar é aí a menininha a menininha mano não a jogadora joga a Flavio joga a Flavio joga é a garota jogadora ó player girl é quantas que você ta o ui perai deixa eu ver umas 4 eu acho 4 eu to com 11 véi ah você saiu matando todo mundo né no começo lá to com mais to com ninguém ô mano se você tivesse gravado aquela parte do chique lá mano derrubando os caras nossa pior ô o clone achou o tempo bruno ele saiu destruindo todo mundo lá no começo não deu nem graça hum seria legal se ele chegasse perto de nós ta longe falei pra você gravar ah mas não deu tempo 3 minutos é aqui o fish aqui ó tem um cara de foiro lá em cima ali ó iiu cadê ele ta ali ó vamos fingir que o ui ta se batendo vai pega pega vai bate na mão vai 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 vem aqui lá em cima ou onde véi vem vem ta ali lá em cima ali vai 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 vamos fingir que o ui ta se batendo vamos fingir que o ui ta se batendo ele ta sem sopa se brincar véi ta tentando pegar essas paradas ali véi verdade verdade vai 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 dá pra me puxar ele cadê ele ah é pode crer puxa essa porra então puxa puxa vai ou puxa não é pra cima aqui aqui puxa aí puxa eu não to nem vendo ele mano eu vou subir lá nele não 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 sobe não véi não sobe não véi deixa ele puxar não eu sou stopper ai meu deus não é que foi pra cima olha ele ai oi 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 desceu a ele foi pra esse eu desceu vai 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 eu puxi dá pra matar ele véi dá pra matar ele véi ele é Mine véi vai 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 Clore vai nossa que ita vai 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 Clore vai 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 acho que pensou ir eu acho que vai conseguir nao nah, el yon vai conseguir mais fugir Não, 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 tá, passa, passa, vai, vai, boa, 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 ai, meu Deus, ai, 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 caramba, ele não vai subir, não vai, 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 matei, boa, boa, só tem que pegar o Fire, agora, ai meu Deus do céu, a Anais tá muito OP, mano, ah, se o Bruno ficar Fire, eu vou ficar brabo, eu vou, olha o bug do Fist, se liga, não é coisa de bug, não, coisa de, De neve, pode querer, é por causa das abobras, né, aham, entendeu, o Bruno não tá o capacete? Só tem, só tem, ali, outro cara ali, ó, vamos, 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 vem, 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 nossa, o cara tá funchiante, peraí, 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 volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui, eu vou tacar umas poções nele, volta aqui pra cá, vai, vamos ficar aqui, ó, de boa, ele falou 1B1, o que é 1B1? Não entendo, não entendo, não entendo, você não vai chegar nele, clone, ai meu Deus, boa, já tá chegando agora, ele tá lagado, vai, ele tá lagado, vai, 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 vai 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 ai meu deus ai to com dois coracao meu deus um 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 u vai não vou fazer na hora que tiver no pvp to nem ligando não faz refil velho não pode morrer no vai 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 ai boa vamos vamo 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 Ah, cadê ele? Cadê ele? Vai pro Fisch, vai, pega o Fisch, pega o Fisch, pega o Fisch que eu fico nele, pega o Fisch que eu fico nele Spawnou Pega o Fisch que eu fico nele, pega o Fisch que eu fico nele Ele desapareceu, ele tá muito legal Matei, matei, matei Boa, já era Ihuuu Adeus Agora vamos fazer uma torre e se jogar dela, demorou? Posso fazer evento se quiser, velho Hã? É evento, é meu LG, imagina só Ah, mas você é coisa, não morre Ah, droga Eu queria trollar você, então Não deu certo Tá saindo O que que o Niga vai sair? Caso, é, aconteceu alguma coisa na casa do Niga, gente Então, como sempre acontece alguma coisa lá e não dá pra ele falar Ai, eu quero a kill É a minha Para, Niga, você vai sair, deixa nós te matar, moço Ah, matei, uhuu Uhuu, ganhei, matei o clone Nesse noob Ai, ai, essa foi boa, hein Vou fazer MLG, ó Errou Essa foi boa